É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandel Foi que eu me joguei no Mandel Eu me joguei no Mandel Parado no bailão Ele comprou o poxão E o poxão no chão O poxão no chão E o poxão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela compou o poxão O poxão no chão Eu parado no bailão Com o bailão, ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Parado no bailão, do bailão Mela kupopozão O popozão no chão, o popozão no chão O popozão no chão O que é isso? 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 O que é isso?